A Maxprint é uma marca que acredita no novo e sabe que estar sempre à frente exige constante trabalho e envolvimento, principalmente para os consumidores que vivem dias cada vez mais rápidos, num ritmo frenético e alucinante. Por isso, trazemos o novo até você, para simplificar o dia a dia, disponibilizando inovação em forma de avançados produtos, soluções modernas, do jeito que cada consumidor precisa. Para quem quer flexibilidade, teclados flexíveis. Para quem quer imprimir mais, cartuchos com mais tinta. Para quem quer conhecer todo mundo ou ser reconhecido no mundo todo, webcams de alta tecnologia, soluções modernas, do jeito que cada consumidor quer. Com desempenho superior, design inovador e preço justo, levar mais qualidade. Sem ter que pagar mais por ela. Por isso, cresce a preferência pela Maxprint. Porque são produtos criados para gente inteligente. Que levam o que há de melhor pelo melhor preço. Gente descolada, que trabalha, que pensa e tem ideias. Gente como a gente, que escolhe o novo. Consumidores inteligentes escolhem Maxprint. Maxprint é para consumidores inteligentes que a Maxprint inova e renova. E é para a gente inteligente que a Maxprint escolheu trabalhar. Pensando nelas, nasceu um grande posicionamento. Traduzido num pequeno slogan. Maxprint. Gente inteligente. Gente inteligente escolhe uma marca que a respeita. Que oferece produtos de qualidade elevada, sem elevar os preços. Tudo isso com uma linha tão completa e variada que impressiona. Afinal, a primeira escolha de gente inteligente é ter escolhas. Produtos com qualidade profissional para usar no trabalho e onde mais imaginar. Para quem quer fidelidade de cores, cartuchos de tinta e de toner com qualidade superior de impressão. Para quem quer segurança, mídias para armazenamento de dados de alta tecnologia. Para quem quer eternizar suas emoções, papéis com qualidade fotográfica. Para quem quer sofisticação, acessórios de informática com design arrojado. Para quem quer aventura, o realismo dos produtos para games. Tudo o que gente inteligente gosta, do jeito que gente inteligente gosta. E por falar nisso, gente inteligente também tem endereço na web. Acesse genteinteligente.com.br e saiba mais. A Maxprint é uma marca que acredita no globo. Acredite você também. Seja gente inteligente. Escolha Maxprint. É uma marca que acredita no globo. 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 É uma marca que acredita no globo.